Hoje, iremos conhecer mais sobre a crônica lírica, mas antes vamos rever alguns conceitos sobre as crônicas de modo geral. Podemos dizer que a crônica mistura os gêneros jornalístico e literário. De um, a crônica recebe a observação atenta da realidade cotidiana, e do outro, a construção da linguagem, o jogo verbal. Assim, a crônica pertence a esses dois gêneros. Sabemos também que é um gênero que ocupa o espaço do entretenimento e de uma reflexão mais leve. Ela é colocada como uma pausa para aquele leitor que está cansado de textos densos. Na revista, por exemplo, ela é estampada na última página. E ao escrever, os cronistas buscam emocionar, envolver seus leitores, convidando os leitores a refletir de modo sutil. São textos ligados à vida cotidiana. Narram de maneira informal, familiar e intimista. Utilizam oralidade na escrita, sensibilidade no contato com a realidade. E os cronistas usam de um fato como meio ou pretexto para o artista exercer seu estilo literário. As crônicas retratam coisas sérias por meio de uma aparente conversa fiada. São textos breves e, geralmente, a crônica apresenta uma linguagem simples, espontânea, situada entre a linguagem oral e a linguagem escrita. É uma espécie de narrativa curta e condensada, que capta um flagrante da vida, vitoresco, real ou imaginário. Com uma ampla variedade temática, o escritor parte de situações que sejam universais. Elas também apresentam elementos básicos da narrativa. Fatos, personagens, tempo e lugar. O tempo e o espaço são normalmente limitados. Agora que já lembramos todos os conceitos e características do gênero crônica, podemos entrar neste novo tema, crônica lírica. A crônica é lírica quando predominam as emoções, os sentimentos, sejam eles paixão, nostalgia e saudades. São traduzidos em forma poética, possuindo, assim, uma linguagem mais metafórica. Vamos ver um exemplo. Apelo. Amanhã, faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não sente falta. Bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana. O batom ainda no lenço. O prato na mesa por engano. A imagem de relance no espelho. Com os dias, senhora. O leite pela primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto e até o canário ficou mudo. Para não dar de fraco, ah, senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da noite, eles se iam e eu ficava só, sem o perdão da sua presença a todas as aflições do dia, como a última luz na varanda. E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero na salada. O meu jeito de querer bem. A casa é saudade, senhora. As suas violetas na janela não lhe espalpei água e elas murcharam. Não tem o botão na camisa, calça meio furada. Que fim levou o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe, sem a senhora, conversar com os outros bocas raivosas mastigando. Venha para casa, senhora, por favor.